Repertório novo Gostou Lembra daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola eu te falei Pra não se apegar com coisas de momento Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Cantinho do céu, ponte o som, automotivo Bora expedir divulgação Bora Gustavo Serrano Bora Ravel Santos Estoura o barão Safada, vaga de santinha Mas gostada da cachorrada Não quer compromisso, só quer dar uma sentada E você sabe como faz Tentando gostoso você viciou o pai Ficada sentada que eu tô querendo mais E gostou Lembra daquela boa ideia que eu te dei Que era pra gente se envolver sem sentimento Você gamoa e não rola eu te falei Pra não se apegar com coisa de momento Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Ficada sentada, ficou emocionado com a sequência da brava Olha o meu forró de barão, Alves Varsão Boringenheiro, proleamento, ombro da senha do Rio de Janeiro Paredão, Raimundo, Mesquita, Estouro, Barão E fim de semana chegou, eu vou sair para beber Ligar meu paredão só pra ver rabadecer Festinha tá rolando só pra novinha saber Que quando o pai aumenta o som ela for jogando o pão aqui Parece que nem falam, parece que dá ideia E só cateca, 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 vou cateca Zenaide Rodrigues, rainha dos paredões Bora Meriva esqueçada Jana Ilson, tanque, boladão Bora Devin, Cêndez, bora Iuru, Cêndez E fim de semana chegou, eu vou sair para beber Ligar meu paredão só pra ver rabadecer Festinha tá rolando só pra novinha saber E o pai aumenta o som elas vão jogando com a tcheca Festinha tá rolando só pra novinha saber E o pai aumenta o som elas vão jogando com a tcheca Parece que nem fala, parece que dá ideia Tô ouvindo, conquistador, conquista eu e mestre Nem põe no ouvido, já tá me sentando a festa Nem põe no ouvido, já tá me sentando a festa E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ai caralho E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, assim, assim, ó E só cateca, 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 vou cateca E só cateca, ah, 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 ai caralho E só cateca, 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 vou cateca DJ Júnior, Celtamite Paredão, Raimundo, Mesquita Tocando o Barão com força Bora João Paulo, divulgações Oriuri, CD Israel, CD Magné, CD, de Pedra Branca Bora, Nilce, CD Estouro o Barão, meu filho Sansão do Paredão Estouro o Barão Tá apaixonado, babaca Tá apaixonado, babaca Fica cinco minutinhos no celular Dela que tá Cinco minutinhos no celular Dela que tá Tá apaixonado, babaca Babaca, tá apaixonado Babaca, fica cinco minutinhos no celular Dela que tá Cinco minutinhos no celular Dela que ela já falou E mandou espanar E ela já falou E mandou espanar Vai, corre Ela cansou de ser enganada E agora vai enganar O namorado traí E agora vai se 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 vai E ela já falou e mandou espanar E ela já falou e mandou espanar Ela cansou de ser enganada e agora vai enganar O namorado traiu e agora vai se vingar Cansou de ser enganada e agora vai enganar E o namorado traiu e agora vai se vingar Cansou de ser enganada e agora vai se vingar E ela já falou e mandou espanar Essa vai tocar na paretinha do Brown, Caxias, Piauí Ora já querendo essa voz de quem me ferra Estourou, caiu da menina É um barão, mas sou Rosê do Brasil Tu quer ficar com o velhão A conversa é simplesinha, quer ficar com o RD Conversa é simplesinha, é só linguadão Linguadinha, é só linguar na xereca Que ela fica molhadinha Só linguadão E linguadinha, é só linguar na xereca Que ela fica molhadinha Quer ficar com o RD, a conversa é simplesinha Tu tira a calcinha, se ele faz a lindinha Se tu tira a calcinha, se ele faz a lindinha Essa linguadinha, língua na xereca Que ela fica molhadinha Que ela fica molhadinha VocêELTU RO Мне Que ela fica molhadinha Quer ficar com o RD, a Airlinha E linguadinha, é só linguar na xereca Que ela fica molhadinha Que ela fica molhadinha E linguadinha, é só linguadinha Que ele zitulou, işte as mãos Que ela fica molhadinha, ba intell Abbama awful good mujer O que é ficar com o velhão, a conversa é simplesinha Quer ficar com o RD, conversa é simplesinha Só linguadão e linguadinha É só língua na xereca que ela fica molhadinha Só linguadão e linguadinha É só língua na xereca que ela fica molhadinha Quer ficar com o RD, a conversa é simplesinha Tu tira a salsinha, ele faz a lindinha Tu tira a salsinha, ele faz a lindinha Salim, guardinha, viva na xericão do pôr de lauja Salim, guardinha, viva na xericão do pôr de lauja Salim, guardinha, viva na xericão do pôr de lauja Ora meu parceiro é vergonha do gozo, tá bom gozo, tá comigo Bora, vim divulgações, Jontão divulgações, tipo um ser divulgações E teatro divulgações, bora Valério, para o Melitão Silva, a galera da Vale comigo Adelante divulgações de Gilson Lima de Palhã Bora, Jontão divulgações, mungindo o cavalo comigo Olha o meu forró de barão ao vivação E essa aqui eu desafiei o rei do pop pra cantar comigo Estourou, bota pras cabeças de Deus E não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Bora meu parceiro Erikson Tecla, bora Zezinho Tecla Marido lá, barranca comigo, águia produção de Saúdo Muteiro Bora Zé Caraba, estourado, forró E não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Olha, chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Não é rave nem mandeira, não é rave nem mandeira, é som de maloqueiro Chamei o rei do pop pra dançar, foi um piseiro Quem gosta dessa aqui é meu Lord Pastelzinho Zabon Bora Sanção do Paredão, bora Vânia Dias Bora John, John, divulgações de Tiago, divulgações Bora Vlix, divulgações de Didi Arte, Aracati DJ Reinaldo, Nick de Piauí Paredão da Alegria, Caio da Mídia e Dezio, CD de Rússia Repertório novo, mais uma pegada do meu forró de varão O mais forrosê do Brasil Bora boy, magia, comigo, bora depós, bebida, São Mateus, EMS, Marmitari Olha, não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Cê é tipo pantufar em casa, é gostosinha Na rua passa vergonha, na rua passa vergonha Restaurante do Galeguinho e Beberino estourou meu irmão Bora John, Lucas, de Palha, bora Gilson, e... Estoura o varão aí, bota pras cabeças, ridendo Olha, não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Cê é tipo pantufar em casa, é gostosinha Cê é tipo pantufar em casa, né? Zena de Rodrigues, a rainha dos paredões Bora Meriva, estressada comigo Janail, Sutanque, Poladão Bora DJ, Juninho, Celta, Beach comigo Paredão, Raimundo, Esquita João Paulo, divulgações Bora aqui, Os 40 graus Um ponto, um som, automotivo, Rio de Janeiro Estouroi, Raimundão Repertório novo a ninguém que não gosta do amor de raparim Bora, Zé, garapa comigo Estouroi o barão aí, meu rei Fui amado e não me vi E agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter contém dormido Mando mensagens a mim Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim Bora, John, John, divulgação Será que é só de raiva Ou já tá com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal E cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de raparim É amor de raparim Repertório novo Repertório novo E mais uma pegada E mais uma pegada Do meu forró de barão Bora, João Paulo, divulgação Meu parceiro, engenheiro Pra mim, amém E já aprendi a te esquecer Agora vi que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Acho que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui E quando você não quer Se arrumar o priveto Eu tô achando de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Achou que não, né Bora, Zenaide, Rodrigo, Jair dos Paredões Bora, Janaís, Sutanque, Boladão comigo DJ Júnior, Seltabit Já aprendi a te esquecer Agora vi que eu tô fazendo falta Tudo que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa A porta que você fechou Ela chegou metendo pé Sabe como é Acho que não, né Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não Você tá aí Ela tá aqui Você bateu Ela cuidou Você tá aí Ela tá aqui Enquanto que não cresce A rua piveta A chão de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é Acho que não Acho que não E Fagner é CD De pedra branca comigo Meu patrão Robertinho Nutri o bagunceiro Bora, Nilo, CD Bora, Caio da mídia E teve o CD Estoura o barão Estoura o barão Tava cantando de galo Mas sua voz ficou fraca Depois que tomou a surra De chicote e de chibata Quem rugia igual leão Tá meando igual a gata Só pra você aprender Como é que se maltrata É taca É taca É taca Segura que lá vai taca É taca É taca Segura que lá vai taca Isso é taca, 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 segura que lá vai taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca E essa aqui eu botei especialmente pra ele que eu sei que ele gosta Bora engenheiro, bora engenheiro, bora paredão Raimundo Mesquita Tava cantando de galo, mas sua voz ficou fraca Depois que tomou a surra de chicote e de chibata Quem rugia igual leão, tá me ando igual a gata Só pra você aprender como é que se maltrata É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca Taca, 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 segura que lá vai taca É taca, segura que lá vai taca É taca, é taca, é taca, segura que lá vai taca Só vai tocar no paredão Raimundo Mesquita Bora Janaís, o tanque, bola, dão comigo Bora Yuri, Cedês, Israel, divulgações Tem que respeitar a peca da Tubarão, é só no Taca, meu velho Bota aí pro Zá, tingeiro, proleamento Estourou o homem da senha E essa aqui vai tocar na Vale FM, morada nova Bora Wellington Silva, bora Valera Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente o fim de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, meu amigo, eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super herói Seria um super recaída E meu super poder é correr atrás de ti, só ferra com a minha vida Garçom traz outra criptonita Grava aí, tem fio CD Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina o relacionamento, não sente o fim de saudade Tem gente que esquece, mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não, eu não Eu não te esqueço, meu amigo, eu vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Eu fosse um super herói Seria um super recaída E meu super poder é correr atrás de ti, só ferra com a minha vida Garçom traz outra criptonita Bora meu patrão, Michel Barber Eliane Cantuaro, minha dentista estourou comigo Depósito, bebida, São Mateus, EMS, Marmitari EMS, Marmitari